O Mundo Todo é um Palco Eu estou tão entediada A gente realmente jogou todos os jogos que existem no mundo todo Tem uma coisa que a gente pode fazer? Podemos fazer uma peça, tipo um teatro Por que não disse isso antes, Tasha? Vamos começar isso agora mesmo e montar uma peça Olha, vamos começar com o teatro clássico É chato demais A ópera é muito melhor Tem as fantasias incríveis E as canções também Ainda assim, Tasha Eu acho que nós devemos fazer um grande drama clássico Ou talvez uma tragédia Eu acho que devemos fazer uma ópera Ópera, ópera Nós devemos fazer uma ópera Não, um grande drama Apenas a ópera tem música Eu acho que nós devemos fazer uma ópera Não, eu acho que devemos fazer uma ópera Uma peça grande clássica Somente um drama Só um drama Eu acho que nós devemos fazer um drama clássico Nós devemos fazer um drama clássico Eu acho que devemos fazer uma ópera Essa é uma ótima ideia Uma ópera de balé com elementos de drama Você pode seguir em frente e subir no seu conhecimento Mas eu vou escrever um libreto Não, eu acho que devemos fazer uma ópera Vá ao teatro Vá ao teatro Ópera de balé com elementos de drama Ópera de balé com elementos de drama Romeu e Julieta, nova interpretação Versão melhorada Ópera de balé com elementos de drama Romeu e Julieta, nova interpretação Versão melhorada Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto, você vai ver A nossa peça e você vai amar Em Verona, na Itália Lá, 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 lá Tem uma família muito amada Lá, 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 lá Não vai ter alguém pior Ouça bem, não apure Mesmo que você procure No universo aonde for Ser perverso e animador Todo mundo vai falar Os amigos vão brigar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos, sim, eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show! Oh, 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 oh Ele é mesmo uma gracinha O que é isso? Ela pegou o que é meu Não, nunca Essa não Eu não quero essa porcaria Os heróis foram derrotados A vila se safou Por favor, fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Finalmente chegou a hora de mostrar Toda a minha malvada maldade Boa noite! Os amantes se reencontraram E bem felizes neles vão se amar Seus inimigos já se foram Mas esse show vai continuar Fazam sempre o que eu falar Mesmo fugindo a cavalo Eu vou sempre encontrá-los E não tem de escapar Não, nós não temos medo de você É hora de ir embora Agora nos deixe cair Eu vou sempre encontrá-los 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 A lição de piano O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?